É galera, chegou o novo trailer de Adão Negro, nosso querido The Rock, que vai mudar a escala de poder, vai vir mais poderoso que o Superman, porque o sonho do The Rock é dar um socão, é bater, é humilhar, deixar no chão o Superman. Então a gente vai analisar esse trailer antes, aquele pedidinho rápido de se inscrever no canal, já dar o soco no like, já dar o soco na notificação. E como sempre, se você quiser ganhar dinheiro na internet, se você quiser se profissionalizar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo da nossa plataforma Maker Academy. Eu vivo 100% de internet desde 2018 e com certeza a gente pode te ajudar não só a monetizar no YouTube, mas ganhar dinheiro de várias outras formas com vídeos aqui dentro da internet, tá bom? Sem mais enrolação, vamos aqui, deixei aberto, vamos assistir primeiro, direto, e depois a gente faz uma análise. Maravilha, um, dois, três, vai! O que seus poderes nunca foram aqui? América? O que eles estão aqui, olha lá, né? Eu fui escravo até que morreu. Então, eu fui renato de Deus. Meu filho sacrificou sua vida para me salvar. O que é isso? Que bom! É isso aí. Que bom! Isso é um desafio. Ufff! Ou seja, você pode ser destruído a esse mundo. Ou seja, você pode ser a safe. Oh, você pode ser a safe. Ah, isso é um desafio. Que bom! Seu. Que bom! Agora eu quero um desse. Obrigado! Um missil. Um missil e corporei ali na mão. Será que vai ter data? Data... Outubro, né? Outubro. Outubro. Bem, vamos passar rapidinho aqui. Há vários comentários, mas já gostei de algumas coisas, outras não. Vamos deixar um pouquinho mais baixo aqui e vamos passar, né? Bem, aqui, ó, você vê que ele tá fraquinho, né? Ó, você vê que o The Rock é cem vezes mais forte que ele aqui, né? Olha só. Aqui, ó. Ele não tá fortão, hein? Tá forte, mas, né? Não tá gigantesco aqui, né? Eu acredito que ele foi encontrado, né? Porque qual que é a história do Shazam? Vamos lá, né? O Shazam, né? Ele vivia séculos atrás, né? Ele era um escravo. E aí, o mago Shazam, né? Por ele, enfim, ter ali os atributos, o Shazam, né? O mago, ele entrega ali os poderes do Shazam e cada um dos poderes vem de um deus, né? Diferente, né? Cada letra do nome é um deus diferente. A gente vai fazer um vídeo de todos esses deuses, explicando certinho, né? Os deuses do Adão Negro é diferente dos deuses do Shazam mesmo, né? Mas, enfim, do Billy Batson, né? Que é o Shazam do outro filme. Isso a gente vai falar depois, mas com certeza em algum momento eles vão se encontrar. Mas é o que acontece aqui, né? Então ele estava com os poderes de Shazam lá atrás, né? Ele era escravo, ganhou os poderes. Conseguiu ali viver bem, ser um herói, digamos assim. Só que, como tudo, né? Quem vê The Boys sabe que o poder sobe a cabeça, né? O poder subiu a cabeça, os deuses falaram assim, não, 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 não. Tirou os poderes dele e aí acabou que a família dele também sofreu por isso, né? E provavelmente a galera se vingou da família dele, ele não tinha mais os poderes, não conseguiu proteger. E aí lascou, né? E aí ele ficou durante muito tempo aprisionado. E aí mostrou até num outro teaser, né? Lá atrás, que apareceu o pessoal, né? Nos tempos atuais, nas escavações, encontrando ele. Alguém leu nos escombros Shazam e aí desceu o raio. E aí ele veio. E teoricamente é ele que fala Shazam, né? Então eu não sei porque a pessoa falou e aí ele ganhou os poderes. Teoricamente é ele que tem que falar, né? Mas enfim, eu acredito que aqui ele foi encontrado, ainda não falaram e por isso ele ainda está com o corpo normal, né? Não recebeu os poderes ainda, né? O Billy Batson, ele de criança vira adulto, né? Aqui o Adão Negro, ele fica mais bombado, sei lá, né? Lembrando que o The Rock, ele malhou, né? Ele falou, não vou usar colã... Não, vou usar colãzinha, mas não vou usar enchimento, né? E a gente sabe que o ator do Shazam lá, o Levi, ele usou enchimento, né? Enfim. Aqui foi numa câmara, enfim. Aqui nosso querido, né? O Sir Prince Brosnan, Eterno James Bond, um dos meus favoritos aí. Top 3 dos favoritos aí. Porra, ele vai ser o Senhor de China, né? O Senhor de China, ele tem uma similaridade um pouco ali com o Doutor Estranho. Você vai ver ele soltando os poderzinhos. Ele usa um capacete animal dourado. Mostrou algumas cenas dele no teaser. Tá igualzinho, sensacional. Ele consegue enxergar o futuro e tal, né? Olha lá. A única coisa que eu não gostei é que essa historinha, né? Eu era escaravo até morrer. Então, eu renasci como um deus, beleza? E aí, ele falou, meu filho sacrificou sua vida para me salvar. Cara, é assim, existem vilões que são do mal mesmo. Mal, mal. São maus, né? Assim, né? Não tem salvação. Os caras são maus mesmo, porque gostam de ser maus e maus. É vilanesco, né? E tem os anti-heróis, né? A gente sabe que o Ardeu Negro, ele é um anti-herói. Começou como um vilão do Shazam e depois ele virou um anti-herói. O anti-herói é aquele que ajuda de vez em quando. Tem os métodos dele. Se precisar matar, mata. Mas mata pelo bem, né? Acho que eu vou assim, né? Tem dia que ele tá de bom humor ajuda. Tem dia que não tá. Tem dia que ele tá ali cumprindo os interesses dele, mesmo que seja de ética questionável. E aí que tá o problema, né? Um filme vilãozão mesmo. E depois faz um outro dele mudando um pouco. Mas já aqui, pelo discurso, me parece que vai ser aquela historinha, né? Ele vai lá. Aí, ele vai sair no tapa com os heróis atuais, né? A gente vai ver aqui que é tipo uma liga da justiça, digamos assim. Ele vai brigar, vai sair no tapa, né? A gente sempre gosta de heróis saindo no tapa. E aí depois eles vão se entender pra quê? Porque eles têm um interesse em comum que é o verdadeiro vilão. Que ainda não aparece aqui. Então, porra, a história é batida, né? Eu acho que tinha que ser vilãozão, né? Bater de frente com os heróis, né? Com a sociedade da justiça aqui. E aí depois, no próximo filme, né? Talvez no pós-créditos ali, ele tenta dar uma salvada. Mas aqui tinha que ser vilãozão o filme inteiro, né? Essa que é a parada. O vilão que vai ser um filme que a gente tá esperando. Ah, é um filme do herói, Adão Neu. Não, tem que ser um filme dele como vilão. Não se fizesse um filme do Thanos, assim, tá ligado? Aí ia ser massa, né? Mas pelo aqui, ó. Ah, Peterinha, minha família. Então eu tive motivos pra ser mal, né? Complicado, né? Enfim. Aí eu não tenho nem o que falar. O nego tá gigantesco, né? Porra. Mas aí o problema também é que tem piadinha aqui de Marvel, né? E aí como é que você vai sentir medo do cara? Nossa, olha o gavião aqui, mano. Perfeito. Nossa, perfeito. A gente tem o gavião negro aqui. A gente tem o átomo. Tem basicamente os poderes do Homem-Formiga, né? Maravilha. O Adão Neu colocou o cara pra malhar também. Ele ia fazer o He-Man depois que ele desistiu. Aqui você vê o Doutor de Chino colocando a máscara, né? Quando ele coloca a máscara, ele consegue ver o futuro. Tem vários poderes. Tem uma entidade que fica falando com ele. Às vezes controlando a mente dele. Aí, ó. Soltando os poderzinhos. Parece até o universo ali, o mundo espelhado do Doutor Estranho, né? Olha o poder do Shazam aqui. Do Adão Negro. Aqui muito legal. Eu vou até colocar aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra gente não ficar pausando muito. Vou até colocar aqui mais devagar. Pronto. Aqui eles estão na nave, né? A Sociedade da Justiça, ó. Vai lá, ó. Vai pular. Parece Hello. Hello. Vai pulando ali. Ó. Aqui. Aqui o Átomo. E aí, ó. Ah, botando a máscara. Olha só. Que top. Conjurando. Aí vem o Adão Negro. Ó. Existem vilões. Existem heróis. E o herói não mata. Aí eles falam assim. Eu mato. Eu mato. É que o Batman não mata, né? Mas não. Eu mato. Nossa. Isso foi ele. Ó. Eu mato. Ai. Nossa. Aí isso aqui. Aí isso aí é pia de Marvel, né? Bateu ali. Aí você dá uma risadinha e o cara joga o nele. Enfim. Isso aí deve ser os amiguinhos. Ó. Jogou na água, né? Não matou, na verdade. Ó. Jogou. Não vai matar, né? Enfim. Aí, pô. Não precisa nem falar. É o principal filme da DC esse. E, ó. A minha visão mostrou o futuro. E o Aquaman, né? Porque o Aquaman fez bilhão, né? Então. Olha que top. E ele vai ter ligação com o Shazam, né? Inclusive o Shazam. Ele ia aparecer no filme do Shazam. E aí o Dwayne Johnson falou assim. Não. Vamos fazer primeiro aqui a minha origem. E depois a gente combina de se encontrar, né? Porque a pegada do Shazam. Olha essa estátua aqui. A estatuazinha do Adão Negro ali, né? E assim, né? A pegada do Shazam é mais engraçada, né? Então vai ficar meio estranho ali. Mas, enfim. Ó. Top. Que é pra respeitar, né? Porque o Adão Negro não é conhecido, né? Então tem que fazer um filme beresco, poderoso, do mal. Por isso que tem que botar medo. Tem que falar, caralho, esse vilão do mal vai participar. Ali vai ajudar a Liga da Justiça, né? Então tem que mostrar o cara beresco. Não fazendo piadinha. Tem que ser menos The Rock, que a gente gosta bastante, né? O The Rock. É filme ruim do The Rock que a gente gosta. E tem que ser o cara do mal. O cara que bate. Bate no herói. Bate no vilão também. Bate no herói. Bate no vilão. Ó. Segurou o míssil. E deixou explodir ele mesmo. Porque The Rock aguenta, né? Foda, 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 foda. E aí aparece a mãozinha dele ali, ó. Sobreviveu. Com o raiozinho. E é isso aí. The Rock. Nobro. Bem, se você gostou desse vídeo, já deixa o comentário aí abaixo. Se você já conhecia o Adão Negro ou só o The Rock. E mais uma vez, se você quer se profissionalizar na internet, atrair mais clientes, se você quer monetizar, se você quer viver de internet, é isso aí. Já deixa o... Já dou deixando o link na descrição do vídeo. Vai lá na nossa plataforma Maker Academy. E também tem o nosso WhatsApp pra você tirar dúvidas da plataforma. Te vejo no próximo vídeo. Até logo. E aí